Meu nome é Cássia, eu sou arquiteta, tenho 31 anos, sou de João Pessoa, Paraíba. Quando eu cheguei eu tinha certa resistência com os peixes daqui, porque assim, querendo ou não, eu era habituada a comer o peixe do mar, ele tem um sabor diferenciado. Então assim, eu tinha um pouco de resistência para comer o peixe, para, assim, achava o sabor diferente, não conseguia gostar, e hoje não, hoje já tanto como, como eu aprendi a preparar. Minha esposa é gaúcha, ele faz muito churrasco e cada um na encarna tem suas facas. Aí a gente não mexe nas facas, assim, na parte da churrasqueira eu não me meto. Lá em casa acaba sendo uma mistura muito grande, porque meu esposo é gaúcho, a gente come muita comida, é polenta, é carreteira, é costela, churrasco mesmo, maionete, aquela coisa da comida do sul. Também come muita coisa da comida nordestina, porque a gente come sarapatel, a gente come cuscuz com carne só na nata, que eu gosto de fazer, tem um filial da Alicia que eu faço, que também é campeão de bilheteria lá em casa.